Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de culinária, a gente vai fazer uma receitinha de bolo de fubá muito gostoso e fofinho, além da gente fazer ele bem rapidinho. Eu vou começar aqui batendo na batedeira, são três ovos inteiros e uma xícara e meia de açúcar. A gente vai bater isso aqui primeiro até formar assim um creme, sabe? Tipo uma gemada. Se você não tiver como bater na batedeira pode fazer à mão mesmo, tá? Aí depois que a gente bateu o ovo com o açúcar nós vamos colocar meia xícara de óleo. Aí pode colocar o óleo e bater mais um pouquinho. Depois disso aí a gente não vai mais bater na batedeira, tá? Ó, fica assim. Agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes, que é uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de fubá e uma colher de sopa de fermento em pó. Gente, a farinha e o fubá eu peneirei pra ficar bem fininho, tá? Aí é só jogar naquela misturinha e mexer. Aí mexe bem, ó, vai ficar grosso. E agora eu vou colocar meia colherinha rasa de sal. Essa colherzinha é de chá, tá? Ela é bem pequenininha. Ó, agora por último a gente vai colocar uma xícara de chá de leite morno. Ele tem que tá morninho, tá? Aí é só misturar e colocar na forma e levar pro forno já rapidinho. Pré-aquecido. Meu forno tá 230 graus. Ele assa mais ou menos aí uns 25 minutos. Olha só, gente. Fica muito gostoso. É um bolo bem rapidinho pra gente fazer pra hora do café. Pra quem gosta de bolo de fubá, é muito gostoso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes certinho aqui embaixo no box de informações. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha. E quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os outros vídeos. Beijo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus